Oi, pessoal, eu sou a Moon e a gente mora numa vila, eu e meus amigos. Só que tem um impostor nessa vila e a gente tem que descobrir quem é o lobisomem da vila que está acabando com todo mundo. E é isso, vamos nessa. Bom, pessoal, estamos aqui agora na vila, onde estão os seus villagers. Temos villagers e somos villagers. Algum de nós aqui é um traidor e a gente tem que chegar na conclusão de quem é o traidor. Olha só. Eu gosto de dar opinião. A gente tá de noite, hein? Tá anoitecendo vigente. Eita, meu Deus. Ai, alguém vai ser longevado. Tá de noite, gente. Lobisome, mata hoje não, mata hoje não. Ê, lobisomem, vai ficar numa boa, cara. Mata hoje não, hoje não, hoje não. É feriado. Mata amanhã, mata amanhã. É feriado. Ninguém quer enterrar o outro no feriado. É treta, tá ligado? Pelo amor de Deus, cara. Não vai ninguém me enterrar. Faz não, meu irmão. Faz a boa não, meu irmão. Lobinho, não mata ninguém, não. Uma paz. Duas horas pro lobisomem. O lobisomem pulo também. Alguém quer... Ô, lobisomem, lobisomem. Meu Deus. Não, 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 não. O lobisomem na voda. Se for matar alguém, mata ele. Para! Tá bom, parado. Tá bom, parado. Para! Tá tão frio, tá tão escuro a noite. Tá tranquilo, tranquilo. O lobisomem, gente, bom dia. O chaqueiro pelo ali, ó. O vi de barba, tô zoando. Ah! Hum, ele é jovem o prefeito. Eu deveria ser o prefeito, pois eu sou o mais bem vestido. Como é que faz isso que você tá fazendo? É verdade, ele é mais bem vestido, gente. O lobinho vai ser prefeito porque ele tá mais bonito, gente. Mais bonito, não, mais arrumado, né? Ok, prefeito, quais são seus indícios aí de quem que é o lobisomem, por favor? Ok, então. Eu gostaria de iniciar uma votação democrática para decidir quem será expulso da vila hoje. A gente tem que expulsar alguém hoje? Não. Então é isso. A cada um. Que isso, em mim? Em mim! João Vitor, em mim! Ah, descobri que ela faz. A moda em mim! Eu tava tentando aprender a fazer isso aqui, calma aí. Ah, agora foi. Vocês vão votar mesmo? Ai. Meu Deus, o casal! É, deu ruim. Gente, por que o casal tá morrendo? Eu tava testando o meu botão e eu votei em mim mesma. Eu escolhi ela. Boa, ela é a Amanda. Gente, se ela for o lobisomem... Amanda é lobisomem! Tá no meio, tá no meio. Chuta ela aqui, chuta ela aqui. Chuta. Amanda era o lobisomem. Ah, Amanda, tu votou em tu mesma e tu era o lobisomem? Falei, eu tava testando. Só que daí, tipo assim, a hora que eu cliquei pra baixo, acabou a votação. Amanda! Ela se entregou. Foi triste, foi triste. De sapateza, Amanda! Ô, véi, foi uma burrice. Tô meio triste agora. Hum... Bom, estamos na vila mais uma vez, tem um lobisomem entre nós. Eu acho que eu não sou lobisomem, você pode ver que eu não tenho nem cabelo. Então, eu tenho pelo algum pra ser um lobisomem, certo? Eu acho que tá se desculpando muito, porque ninguém me acusou. Você teve algum argumento? Porque eu argumentei. Eu tenho certeza que eu não sou, não pode ficar me argumentando. Eita, o Vinho tá chegando perto de mim aqui na noite. O que você quer, Vinho? Tu enxerga de noite, muu? Não, é porque você me abraçou aqui do meu lado. Tá de contínuo? Ah, que estranho. Do nada, com esse cabelo aí, muu? Eu voto pelo lobisomem não matar ninguém aqui. E daí a gente pode viver em sociedade. É, mas eu vou te dizer que não tem muita votação assim com o lobisomem, tá ligado? Eu acho que ele não é muito democrático, não. Tem diálogo, tem diálogo, dá pra conversar com ele. Aú! Tá fazendo isso? Aú! Não. Oxi! Não! Não! Espera, o quê? Gente, talvez tenha cometido a todos os cabelos. Eu olhei pra Amanda. Ela se marcou. Gente, talvez eu seja o lobisomem e eu tenha me matado à noite. Não, 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 não. Ó, eu falei, eu falei, olha a minha cara aqui. Eu falei, 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 começar a fazer um caizinho, dando desculpa. Galera, claro que não sou eu, porque olha, eu tenho câmera... Gente, a 10 Avenida não tá mais na vila, acho que a gente tá acampando, eu acho que não vai ter lobisomem acampando com a gente aqui, né? Eu acho que o lobisomem mata um, pelo menos hoje, hoje vai. Hoje não tem só. É, a gente tá falando isso por quê, amigo? Não, hoje eu tô sentindo, eu tô sentindo. Boa noite. Tem muito olho à noite, né? Gente, tem uns olhos vermelhos encarando aqui que tá dando desculpa. Ai, que susto, gente. Tá vendo isso aí, tá vendo isso aí, amigo? Olha os olhos. Tá ligado? Tá vendo os olhos, Amanda? Não. Aí, o que nos ajuda, né? Mas tudo bem. Gente... Passou meu rabo, né? Não. Eu falei muito à noite. Não. Não! Como é que ele falou que o lobisomem ia matar um, hein? Bom, pra prefeito, eu elejo eu. Não me digo por quê. Porque eu já fui lobisomem uma vez, eu não ia ser de novo. Olha, esse é o maior migué, meio amigo. Esse jogo vai estar muito bom mesmo não, viu? Ó, eu vim eleito prefeito. Por quê? Porque eu botei nele. E se o alvinho for lobisomem, Amanda? Isso pra você. Eu vou dizer assim que ele não me pareceu muito lobisomem, tá ligado? Você acha que ele não parece lobisomem? É, eu olhei nos olhos dele, eu li eu nos meus. Olha aqui nos meus olhos, alvinho. Olha aqui nos meus olhos. Gente, por que vocês estão apontando pra mim? Ah, gente, vamos parar de apontar, ok? Ela me convenceu, mas... Mas eu me senti culpado. Não era o alvinho. Peraí, um mais um, Amanda? Você gostaria de confessar? Eita! O prefeito entrega o poder dele para alguém. Alvinho! Eita, que loucura! Pra que você entregueu ele o seu poder? Pra mim ou pra... Ok, talvez eu corra. Gente... Eu acho que não tem defesa. Mas você quer conversar? Você quer conversar? Gostaria de bater um papo com você. Você tem, tipo, 20 segundos. Então, eu acho que você não deveria me matar, porque assim... Você vai ficar sozinha. Eu posso procriar. Quem quer ficar sozinha? Eu posso procriar. Pode não, você matou o seu marido. Não, mas lembra que tem aqueles olhinhos aqui, ó? Olha o monte de olhinhos, olha quanta gente tem. João, tá ouvindo isso do Alê? Tô, vim! E aí? Tá acabando seu tempo. Tem um argumento melhor, não? Não, então tá bom. Pode me matar. Eu vou ficar no Alê com o teu marido. Eeeeeeey! Não, mas agora com certeza morrerás. Graças a Deus! Agora com certeza morrerás. Tchau, mano. Eu vou pegar teu marido. Ué, recitei. Obrigado, Deus. Esse tempo todo ele tava fingindo que morreu. Todo mundo aqui, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos os membros do acampamento. Qual é o clã do acampamento de hoje? O grande lindo do acampamento do Álvaro? Boa noite, gente. Me mira, me mira. Ai, tá bom dormir também. Eita, galera. Então, só noite. Ah, o que podia dar de errado na noite, né, gente? Todo mundo que tá vendo o vídeo vocejou agora também. Tá todo mundo ouvindo, gente. Tá vendo? Opa, oia. A senha do meu cofre é... A gente nunca vai conseguir roubar o dinheiro dele. Ok, vamos bater um papo. Tá, mas vê só. Eu gostaria de fazer um adendo aqui. Se vocês conseguirem olhar pra trás ou pro ladinho de vocês, tem uma senhora. Ali na caverna. Vocês conseguem ver? Verdade. A Amanda tá alucinando que eu não tô vendo senhora. É, já ouviu. Tem uma senhora ali. Tá nas tuas costas, tá nas tuas costas. E aí... É um homem? E aí, então. Só queria dizer que assim, meio suspeita. Tá longe. Eu vou votar na Amanda. Oxi. Tá bom. Oxi. Oxi. Não me ama não, é? Me pegou? Empatei. Amanda ganhou. Amanda virou... Amanda virou o prefeito. Boa tarde, senhor. Qual foi o prefeito? Ele escolhe? Irei abrir... Irei iniciar a assembleia de hoje. Sim. Mara Luisa, se defenda. Então, eu não sei como é que eu paro de apontar. Quando eu começo a apontar, é uma coisa que eu não consigo parar. Eu aponto. E nunca mais eu paro de apontar. E aí, como é que eu faço? Volta na Amanda no segundo turno. Volta na Amanda no segundo turno. Ah, é verdade. Vou votar nela pro segundo turno. É... Gente? João, você gostaria de falar alguma coisa pra mim? A noite eu te conto. A minha noite eu te conto. Vixe, ó, eu sou o prefeito, João. Oxi, do nada. Que loucura. A minha noite é aí, irmão? Eu tô vendo os olhos aqui na escuridão, João. Que horas são, irmão? Que horas são aí, irmão? Vixe, João, a minha noite. Mas, João, eu tô vendo os olhos aqui vermelho na escuridão, João. Eu não sei se eu gosto muito, não, João. Feche os olhos. Gente, não tá dando certo esse acampamento. A gente tem que ir pra outro lugar, tá? Oi, gente, tudo bom? Tamo agora aqui, ó, pegando a praia, né? Cachoeira, lobisomem. Não existe em praia e cachoeira, né, gente? Eu nunca ouvi falar. Como que existe? O que você tá argumentando que não existe lobisomem se a gente sabe que é a Amanda? É a Amanda? Hummm... Pra mim, por quê? Eu tô vendo nem olhos. Eu tô vendo fogos. Vocês estão vendo fogos no horizonte? Não. É, Amanda? Ah, não tá vendo não, Amanda? Ô, lobisomem, escolha logo aí você. Clica pra baixo. Ó, o lobisomem clicou. A Amanda. Eu tô tentando enxergar pra ver se eu vejo o lobisomem fazer alguma maldade. Eu acho que eu vou rodar, hein? Amanda, morreu? Eu falei isso com o nome de você? Seu todo mundo já sabia que era eu? Eu não sabia, não. É, porque alguém já ia, eu não sabia, não. Eu ia votar na mão. Hum, faz de mentir, vai. Bom, a Amanda de lobisomem se matou, não sei por quê. Eu não tinha ideia de que era a Amanda. Olheira, Amanda. Eu dormi meio mal, mas agora eu vou dormir super bem. Vamos lá. Tá ficando acordada a noite inteira? Night, night. Hum, ai, que soninho. Tem uma fomiga no chão. Matei uma. Hã? Matei uma fomiga. Tem como matar uma fomiga? Sim, sim. Fica abaixando o seu pé e você clica e ela morre. Ah, agora eu fiquei triste. Eu quero ver uma fomiga. Vai embaixo, clica na pedra e mata a fomiguinha. Matei uma aqui. Mas não tem fomiguinha aqui. Não, não é uma fomiga. Alvinho, dormiu bem, mano? Ô, prefeito. Dormiu bem, Vinho? Dormi. Hum, ele parece ter dormido, gente. Eu queria organizar as coisas hoje, por favor. Tenho as propostas. Tá bom pra você, então, meu amigo. Todos apontem pra ele, pessoal. Apontem os dedos pra ele. Eu acho que ele tem reformas boas pra fazer nessa praia. Apresente seu plano aí, vai. Então é seu plano de governo aqui. Seguinte. Boa tarde. O que você fez à noite, Amanda? Eu fiquei procurando fomiga no chão. Você, o que é isso? Procurei fomiga também. Acho que é mentira. Juro que eu procurei fomiga. A noite toda? É, o que eu tinha pra fazer. O que você fez lá a noite toda? Assim que eu dei boa noite para meus queridos amigos, eu fui até ali à beira do rio, escovei os meus dentes, lavei o rosto, e tirei uma ótima sonequinha. Alguém viu alguém fazendo isso? Não. Ninguém viu, viu? Não. A noite, sozinha, você foi lá, lavou o rosto. Eu acredito nele. Do ladinho. Mas você dormiu depois? Não acredito muito não. E olha ele aí. Gente, eu acredito nele. Eu não vou apontar meus dedos para ele. Olha pra cara dele. Ele tá bravo. Eu também estaria bravo com essa situação, meus amigos apontando os dedos para mim. As pessoas são mais amplas apontando o dedo para mim. Não, mas só tem uma pessoa apontando ele para ele. Eu estaria bravíssima. A pessoa errada. Que isso, gente? Vem. Ah, e aí? Pessoal, vamos fazer assim. Todo mundo abaixa o dedo. Abaixa, abaixa o dedo. Vamos começar. Vamos começar à noite. Vai passar a noite. Todo mundo vai dormir agora, bem, tá? E descansar, tá? Beleza. Mas antes, eu queria fazer com vocês aqui uma votação para quem vai trabalhar com o Ministério que eu tô criando aqui. Ministério da Amizade. Eu queria eleger minha amiga Mukase. Ministério da Amizade. Esse ano aqui, eleita a nossa grande amiga Mukase aqui. Ela é uma boa pessoa. O que você tá fazendo pra votar e pra mim? Eu tô comentando aqui, que é a minha melhor amiga aqui. Uma grande pessoa aqui. Sim, sim. Ela sobe mediar muito bem. Eu gostaria de deixar claro aqui uma coisa. Quando o João falou assim, cata a formiga ponta pra baixo, e eu era lobisomem à noite, eu percebi que o João tava tentando me matar. Eu sou muito burra. Ela entendeu, ela entendeu. Eu sou muito burra. Eu demorei pra entender. Porque quando eu apontei a mão de lobisomem, peluda pra mim, eu fiz. Vixe, eu vou morrer. Caraca, eu sou muito burra. São muito celebrados aqui, né? Tentei, né? Hum, tranquilo. Bom, gente, é o assunto de mim, hein? Vim, eu vou lá escovar o dente no rio com você. Vamos, João. Vamos. Esse rio aí tá me parecendo meio sujo. Eu vou estar na minha casa sozinho. Não tem casa aqui não, né, João? Tu vai estar sentadinho no banco. Eu saio correndo. Bota a parte de dente aqui, Vim. A parte de dente. Botei. Hum, olha que delícia escovar o dente aqui. É, muito bom. Tá bom, obrigado, Vim Mungo. Agora eu vou me mimar. Ah, ah, meu! Ah, não, socorro! O que? Ah, 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 ah! O que é isso? Deve ser um cara gay. Mara, a gente já falou pra você não clicar pra baixo. Gente, ninguém me matou, foi. Eu dei a dente pra me matar. Como é que o lobisomem pulo o turno? Por que tá me matando? Eu não quero entender, porque ele pulou o turno três vezes já. Eu vou me eleger de novo. Para presidente, gente. Tá bom, vai. Valeu, parabéns. Eu tenho propostas boas. Sim. Aham. Eu quero ouvir. Mas já que você tá votando em mim, eu quero votar em você. Vou votar em mim, então, a gente empata. Obrigado. Valeu, galera. Obrigado aqui. Ele teve aí um bom... Nunca aconteceu um golpe desse na minha vida. Olha... Olha... Não sei se gostei muito do resultado das eleições. Eu gostaria de entender, ao vir explicar aqui, o que aconteceu à noite, que a Moonquise foi atacada. Olha, a Moonquise é sonâmbula, sabe? Se você estivesse na nossa tribo tempo suficiente, você saberia disso. Hum, é verdade, Jô. Você é verdade? Você é sonâmbula ou o que é isso? É. Às vezes, à noite, não sou eu. É apenas um espírito ragatanga que desce no meu corpo. Entendi. Amanda, você confirma a situação que ela é sonâmbula? Eu tava dormindo. Não tem como eu ver. É a Amanda. Baseando que argumento é o que é isso? Eu sinto. Você sinto por quê? Tô sentindo o meu coraçãozinho. O que é que você sente? Tu não tem coração. Você sente. Quem foi que disse que tu tem coração? Galera, eu queria explicar uma coisa pra vocês. Quando você aponta o dedo pra uma pessoa, você tá apontando dois, três pra você. Antes de ele apontar pros outros, aponte pra si mesmo. Ô, Moon, tu tirou o dedo da Amanda, Moon. Tu tirou o dedo da Amanda, Moon. Tu tirou o dedo da Amanda, Moon. Não, não, não. Gente, eu acho que... A Moon tirou o dedo da Amanda. Beijas. Ó, viu? Vamos ver o que é isso. Eita, gente. Tão vendo as coisas aqui acontecendo aqui à noite, hein? Vixe! Eu matado o prefeito. Tem um policial. Ih, morri. Não quero morrer. Quem disse que você morreu? Tá sentindo? Tá morto não, amigo. Você vai viver pra sempre. É, né? Boa tarde, Alvinho. Você dormiu bem. Bom dia. Peraí. Sim. Peraí. Me sinto renovado. Estou pronto para trabalhar. Peraí. Depois de uma noite de lua cheia? Peraí. Eita. Peraí. Peraí. Eu fui escovar o dedo com ele à noite, não fui? Foi. Eita. Peraí. Eita, Alvinho. Eu escovi o dedo com aquele ser ali à noite. Saia da minha vila! Saia! Saia da minha vila! Saia da minha vila! Não! Quem deu prefeito pra ela? Tu, cara, viva? Gente, finalmente tenho paz. Amanda era lobisomem esse tempo todo. Lobi mulher. Com licença, ok? Realmente. Gente, eu gostaria de perguntar por que a gente está nesse lugar sinistro aqui? Sinta, não ia morrer. Reuno todos vocês aqui neste cemitério abandonado. É um cemitério, né? Para comemorar o Halloween. A gente vai dormir aqui? O Halloween. Boa noite a todos. Durma um bem. Meu Deus. Ah, depois dessa eu não durmo mais não, tá ligado? Ah, não sei se eu consigo dormir também. Gente, dá medo. Lobuzão, como é que pulou o túnel? Não sei. O quê? E aí, como é que a gente fica? Eu acho que eu deveria ser prefeito hoje. Tá bom, vai. Peraí, a Amanda morreu. A Amanda morreu, né? Que loucura, Lara. Que loucura. Que loucura, Amanda. Que loucura, vida. Por que então? Para o Alvinho? Então tá bom. Vamos de Alvinho. Não, vamos de mim. Não, vamos de João. Obrigado, pessoal. Mais uma vez, uma eleição aqui. Terceiro mandato. João, João, João está no terceiro mandato dele. Eu sou a voz do povo, que eu fui escolhido pelo povo. Muito obrigado, meu povo. Eu queria apontar aqui, apontar dedos. Hoje a gente vai precisar apontar dedos. Alvinho queria apontar para você. Para mim? Sim, mano. Se puder me garantir que você não é Lobuzome de alguma forma? Não, mas... Mas... Eu nunca fui um. Ou seja, nunca esperei. O Alvinho até agora não foi um Lobuzome. Eu não tenho histórico nenhum de licantropia no meu sangue. Verdade, Alvinho. O Alvinho não foi um Lobuzome nenhuma vez? Você concordou com ele? Vamos começar com o medo dele? Eu concordo, infelizmente. Então se eu sou o Village, só é tu, então, né? Infelizmente aqui, ligado pela votação. Quem garante que você é Village? Eu sou a voz do povo, meu chapa. Quem garante? Voz do povo, não. Você está no terceiro mandato. Você é o quê? Eu sou o Village, aqui. Alvinho, você apontou para mim também, Ninho? Eu concordo com o argumento dele. Quando eu perguntei o Lobuzome, como é que pulou tudo? Eu falo, não sei. Realmente tudo apontava para mim. Bom, pessoal, essa foi a aventura na nossa vila. Espero que vocês tenham gostado da aventura na vila. Deixe seu like se você gostou. Compartilhe para os seus amigos se você tiver gostado. Se inscreve no canal se não for inscrito. Deixe seu like e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!